O cara beijando na boca, tomando champanhe com a cereja dentro. Isso é bobo, hein? Lá que é isso. A Niva mora daqui de sala. Ah, quer realizar um sonho, né? Vamos pro mar, dá um mergulho só nas duas? Mas isso é essa água-viva. Esquece isso. Que isso, gente. Vai lá. Ai, tem certeza que tu vai entrar na água sem proteção, Fernanda? A Niva é gostada, Niva. Eu quero a natureza grudada do meu corpo. Ai, gente, que adorei essa roupa. Já tô amando essa água-viva. Pra pessoa que não tem corpo a vir pra praia, essa água-viva virou meu álibi. Só dá pra usar essa roupa aqui nessa praia que não tem ninguém, né, Niva? Por quê? Tá feio? Mas tá por meio girino, né? O que é isso, gente? E os animais aquáticos aqui se alimentam de quê, Fernanda? Essa roupa vai me dar problema. Puta que...